Olá, bom dia, bom dia, Fábio Henrique, já tomei o cafezinho, já despertei. Bom dia a todos, manhã de sexta-feira, 27 de abril de 2018. Sejam bem-vindos ao Sergipe Noir. Estamos começando mais uma manhã juntos. Que esse dia seja um dia bom, mais uma oportunidade para você colocar em prática aquilo que não foi possível fazer ontem. Que seu dia seja maravilhoso, enquanto você vai despertando, alimente o seu dia com mais informação aqui em nosso Sergipe Noir. E a gente já começa ao vivo, eu vou chamar a repórter Sara Medeiros, que traz informações para a gente sobre a campanha do enfrentamento à violência da cultura da paz, que ocorreu durante todo o mês de abril, uma campanha pontual, trabalhando junto a algumas famílias. Bom dia, Sara, bem-vinda. Bom dia, Tamiris. Então, essa foi uma ação realizada pela Secretaria de Assistência Municipal daqui de Aracaju, no bairro Lamarão, principalmente, mas também em todos os outros bairros da capital de enfrentamento, principalmente à violência doméstica. Quem está aqui conosco é a Inácia Brito, ela é diretora da Proteção Social dessa Secretaria, da SEMASC. Inácia, vocês, durante todo o mês de abril, massificaram essa questão do combate à violência, principalmente à violência doméstica. Vocês escolheram o bairro Lamarão por algum motivo especial? Lá tem um índice maior do que os demais? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. A Secretaria de Assistência Social, junto com a equipe do CRAES, do CRAES de Lamarão e os demais CRAES que compõem o quinto distrito, nós pensamos numa ação voltada para o enfrentamento à violência naquele bairro especificamente, por conta dos altos índices, claro, de violência que acontece diariamente no bairro, e no sentido de prevenir a questão da violência que acontece lá, e também com foco no enfrentamento à violência doméstica. Então, claro que nós temos outros bairros que também têm altos índices de violência, mas foi uma ação pensada pela equipe que trabalha lá no CRAES, e também pelo Conselho de Segurança Local e outras instituições que lá trabalham em parceria conosco. Inácia, durante todo esse mês de abril, vocês fizeram palestras, rodas de conversa, tudo para fortalecer esse vínculo familiar? Exatamente. O CRAES, ele tem uma função dentro da política de assistência social, que é justamente de promover o fortalecimento de vínculo familiar e comunitário. Então, a gente, a gestão da Secretaria de Assistência Social de Aracaju, implantou, ano passado, um projeto chamado Diálogo Popular, e através do Diálogo Popular, a gente chama a comunidade para discutir temas que são importantes para ela. Então, o fortalecimento de vínculo, ele começa dentro do domicílio, mas também no ambiente onde as pessoas estão circulando, que é na comunidade. Então, todo mês a gente trabalhou diversas palestras, orientações, rodas de conversas com a comunidade e também com os trabalhadores, porque naquele distrito, ali no quinto distrito, nós temos mais três CRAES e um CREAS, que é um Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e que trabalharam em conjunto para fortalecer realmente o vínculo familiar e comunitário e discutir um tema que é tão importante, que é o enfrentamento à violência. E para encerrar esse trabalho, que é contínuo, digamos, a gente não pode esquecer, só foi massificado nesse mês de abril, hoje à tarde vai acontecer um grande evento na Praça Principal, lá do bairro Lamarão, e eu vou pedir aqui para a Inácia fazer esse convite a toda a comunidade. Então, nós queremos convidar não só a comunidade do bairro Lamarão, mas todo o entorno ali da Soledade, da Cidade Nova, para participarem, né, de hoje à tarde, a partir das 14 horas, na Praça Principal do Lamarão, que fica perto da Igreja Católica, do Diálogo Popular, que culmina a campanha Prevenir para Intervir de Enfrentamento à Violência Doméstica. Então, nós teremos diversas atividades lá, peças de teatro, apresentações culturais de outros CRAES da região, e vamos estar dialogando e falando sobre o enfrentamento à violência doméstica, que é muito importante para o fortalecimento de vínculo e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Inácia, muito obrigada, um ótimo dia para a senhora. Tamires? Muito obrigada, Sara. Bom dia para vocês. Que seja implementada, então, a cultura da paz para que a gente noticie menos violência doméstica, menos violência. E a primeira matéria dessa nossa edição trata de um episódio lamentável, absurdo. Uma mulher foi presa em flagrante sob suspeita de fraudar exames de um paciente com câncer, realizar quimioterapia sem estar com a doença e arrecadar dinheiro através de campanha para suposto tratamento da enfermidade. A Lini Silva de Carvalho, 32 anos, foi encaminhada à delegacia no início da tarde. Ela prestou depoimento, mas não quis falar com a nossa equipe. A suspeita iniciou o tratamento no setor de Oncologia do Uzi em dezembro do ano passado. Nesse período, ela chegou a passar por seis sessões de quimioterapia. Para isso, usou documentos falsos de um amigo que morreu há quatro meses vítima de câncer. Mesmo o rapaz que teria ajudado a Lini a realizar a fraude. Essa fraude foi ajudada por um cidadão chamado Junta, que já é falecido. Nós vamos investigar se efetivamente existe, que ajudou ela na montagem desses exames falsos. Ao ser conduzida para a delegacia, ela confessou que arquitetou todo esse plano. Ela alega que foi motivo conjugal, que enfim, ela estava em crise no casamento. Mas ainda nós temos uma forte suspeita que o motivo seja financeiro. A fraude começou a ser descoberta na última terça-feira, quando a direção do hospital recebeu uma denúncia anônima. Nela, a pessoa informou que a Lini, na verdade, não tinha câncer e que teria falsificado os exames. O diretor técnico do Uzi disse que em nenhum momento a equipe médica desconfiou de que se tratava de uma falsificação. Na verdade, ela fez uma montagem do laudo da peça. A biópsia vem no nome dela, com toda a informação correta, e a parte que fala que tem a doença foi uma montagem. Uma montagem até muito bem feita. Então não teria como os profissionais acharem que aquilo ali era uma coisa falsa. Ela chegou a passar por seis sessões de quimioterapia. Quais as consequências disso para a saúde dela? Então, isso é extremamente danoso, né? Na verdade, você é um paciente ígido, que não tem doença alguma, e vai tomar uma dose de um remédio que está para matar células que seriam de câncer. Com isso, você tem também uma ação nas células que são normais. Então, realmente, é um fato lamentável. Em outubro do ano passado, a Aline iniciou uma campanha nas redes sociais com o objetivo de arrecadar dinheiro para o suposto tratamento. Ela chegou até a raspar a cabeça. A suspeita teria adquirido o valor de sete mil reais. Essas campanhas são muito perigosas. Todo mundo está sujeito a acontecer, como ficou provado, que essa campanha era fraudulenta. A Aline será indiciada por estelionato e falsificação de documentos. Realmente, um absurdo. Quando a gente pensa que já viu tudo, aparece uma dessa. Vamos saber como é que está o tempo hoje aqui na capital. A previsão é de sol durante todo o dia. Não tem prevista chuva para hoje aqui em Aracaju. A mínima é a temperatura de 23 graus. A máxima pode chegar a 30 graus aqui na capital. Caprichem no protetor solar com reposição a cada uma hora, porque o sol hoje vai reinar. Em Lagarto, também vai ser assim. A temperatura mínima é de 23 graus. E a máxima pode chegar aos 28 graus nesta sexta-feira. Em Santa Rosa de Lima, a temperatura mínima 23 graus prevista para hoje. A máxima pode chegar a 30 graus. O sol também vai reinar, mas lembrando que no final de semana tem previsão de chuva. Agora a gente vai ao vivo falar com a Aline Aragão. 200 recrutados para o Exército estão se formando hoje. Aline Aragão está lá no quartel do 28º Batalhão de Caçadores, o 28 BC, no bairro 18 do Forte, em Aracaju. E traz as informações. Bom dia, Aline. Estou vendo que já tem bastante gente por aí. Muito bom dia, Tamiris France. Bom dia a você que assiste ao Sergipe no Atamiris. Você falou de tempo bom, realmente. A previsão para hoje é de sol, mas nesse momento vai passando uma nuvem aqui. Vai caindo um sereninho bem fininho em nossa equipe, em todo mundo que está aqui. Como você falou, muita gente aqui é grande a expectativa, porque é um dia de festa no 28 BC, no 28º Batalhão de Caçadores. Dia de formatura aí. São mais de 200 recrutas que passam aí a ser soldados. Eu vou conversar com o Coronel Carneiro, que já está aqui ao meu lado, comandante do 28 BC, porque é um dia muito importante. O que representa a entrega da boina, esse dia de formatura para esses jovens que agora passam a ser soldados? Bom dia. Bom dia. Então, hoje realmente é o dia de festa para o 28º Batalhão de Caçadores, o Batalhão Campo Grande. Porque hoje recebem a boina 218 cidadãos sergipanos. Esses cidadãos hoje são consagrados combatentes. Então, realmente, eles estão aptos a defender a pátria. Embora a gente continue na formação, esse ciclo é importante, que hoje termina a fase de instrução individual básica, por meio da qual eles receberam as competências e capacidade necessária para serem empregados no combate. Depois disso, eles vão prosseguir na fase da qualificação, que vão ser formados na sua instituição peculiar. É um dia que o Exército abre as portas para as famílias, como a gente falou, um dia de festa. Um momento também marcado por muita emoção, né? Porque é o dia que a família vem recebê-los, vê o progresso deles aqui dentro, quando eles passam de recruta para soldado. Então, é um dia carregado de emoção. Com certeza. A família realmente vê no semblante do seu filho, do seu neto, que houve uma mudança. Em dois meses de formação, realmente, aquele menino que entrou aqui às fileiras da instituição, hoje, eles vão olhar e vão ver o garbo, realmente, o desprendimento de um soldado. Então, realmente, foi uma formação rápida, bastante intensa. Eles estão de parabéns, esses 218 cidadãos sergipanos, porque deram o seu máximo para serem forjados. A partir de agora, como soldados, como continua a vida deles aqui dentro do Exército? Então, agora, eles vão entrar na fase de instrução individual de qualificação. Eles vão ser formados na capacitação específica. Então, vão ser formados na especialidade de motorista, de radiooperador, de cozinheiro. Vão prosseguir alguns na parte combatente, na parte de operador de micro, etc. Na parte específica. E depois, eles vão seguir na fase de adestramento. Então, dentro das suas frações, eles vão se adestrar inicialmente no pelotão. Depois, na subunidade. E depois, o batalhão como um todo será adestrado na operação final do ano, escudo cristalino. Quero agradecer as suas informações e participação. Eu tenho que liberar o coronel, Tamires, porque a cerimônia vai começar. A gente vai ficar aqui para acompanhar. E eu volto daqui a pouquinho mostrando aí esse momento de emoção. E vou tentar trazer uma família bem especial, viu? Eu vou querer conhecer, sim, essa família. Te esperamos aqui, então. Desejar sucesso aí para esses combatentes do bem. E agora vai uma alerta para você, eleitor sergipano. O prazo para resolver suas pendências junto ao Tribunal Regional Eleitoral está se encerrando. Quem traz mais informações para essa edição é o repórter Evenilson Santana. Olha, dia 9 é a data final para que o eleitor, que porventura tem alguma pendência junto ao Tribunal Regional Eleitoral, possa resolvê-la a fim de poder participar do próximo pleito. Mas tem outras questões também pertinentes a esta data. Marcelo Gerrar, que é o coordenador de planejamento do órgão federal. O que mais pode ser feito nesta data? É, 9 de maio é o prazo final. Não apenas para regularizar a sua situação e fazer o novo título, se a pessoa não tem ainda o título, na verdade, fazer o seu primeiro título. E também para aquelas pessoas com deficiência informarem qual o tipo de deficiência para que nós possamos fazer um atendimento mais diferenciado a essas pessoas. Em cada local de votação, nós temos uma pessoa específica para fazer o atendimento diferenciado. Entretanto, é bom lembrar que o prazo final, 9 de maio, depois dele, não é possível fazer esse procedimento, a não ser após a eleição. No caso de quem vai tirar o título pela primeira vez, o que há de diferente nisso? Quer dizer, de quem tem de 15 a 18 e quem tem 18 acima, o que determina a lei? É muito importante. Com 16 anos, a pessoa já pode tirar o seu primeiro título. Então, se completar 16 anos até a data da eleição, ele já pode tirar o seu primeiro título. Agora, se já tem 18 anos na data da eleição, ele tem de tirar, já é obrigatório, porque senão ele vai ficar uma eleição já sem votar, já devendo à justiça eleitoral. Quando você falou em relação às pessoas com deficiência, que essas pessoas vão dar o atendimento diferenciado, qual é a visão do TRE nesse sentido? Pois é, o TRE considera muito importante a acessibilidade. Então, é feita uma quantidade de vistoria imensa durante o ano de eleição, em todos os locais de votação, para dar acessibilidade, verificar sobre a acessibilidade e disponibilizar as pessoas para que atendam nesses locais essas pessoas. Então, chegando no local, questiona onde está o coordenador de acessibilidade e vai ser auxiliado para votar rápido e com prioridade. Obrigado, Marcelo Gerard. Então, fica a dica para você, que vai tirar o título pela primeira vez, ou você que é pessoa com deficiência que precisa informar isso ao TRE, e da mesma forma você que tem alguma irregularidade que precisa ser sanada junto ao órgão federal. Dia 9 de maio é a data final para essas resoluções. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Evênilson. Está feito o lembrete. Agora vamos falar sobre economia. Vamos saber quanto está custando algumas moedas estrangeiras para você, que vai viajar para fora do país. Vamos à cotação do dia. O dólar comercial está custando hoje R$ 3,47 para a compra. Para a venda também, o mesmo valor, R$ 3,47. O dólar de turismo custa hoje R$ 3,34 para a compra. E já para a venda, alguns centavos a mais, R$ 3,61. Euro custa hoje R$ 4,19 para a compra. E para a venda também, R$ 4,19. Libra custa hoje quase o mesmo valor que o euro, R$ 4,80 para a compra. E para a venda também, R$ 4,80. Essa é então a nossa cotação do dia. Agora, olha, amanhã é dia de mais uma edição do Canal Cidadão em Nossa Senhora do Socorro. A partir das 8 horas da manhã, queremos ver todo mundo lá durante a segunda edição do Canal Cidadão deste ano. Será na Praça da Cultura Cantor Rogério, no Marcos Freire 1. Serão oferecidos serviços diversos para a comunidade, diversão e entretenimento para todas as idades. O programa Canal Elétrico será transmitido ao vivo pelo portal A8SE e terá o show de Luanzinho Moraes. Todos nós apresentadores estaremos lá, eu estarei lá, imperdível. Agora, antes de chamar o intervalo, vamos ao vivo chamar novamente a Línea Aragão. Olha o que a gente sabe, está tendo uma linda apresentação. A gente já tem aí as imagens ao vivo, nessa manhã de formatura. Isso mesmo, Tamires, a solenidade de formatura começou neste momento, os recrutas vão entrando aí. São mais de 200, 218 para ser exato, 218 recrutas que passam a partir de hoje a ser soldados do Exército Brasileiro aqui no 28 BC. Muito bonita a entrada deles agora aqui. Vamos mostrar mais um pouquinho, Alain Magalhães. A banda do Exército está ali tocando. É um momento de muita emoção para toda a família. Enquanto o Alain vai mostrando essa imagem, eu vou deixar um sobe só um pouquinho, Tamires. Vamos apreciar um pouquinho. É uma cerimônia marcada por muito protocolo, por muito simbolismo. Agora eu vou pedir para o Alain Magalhães me acompanhar. Cuidado aí com o tripé que está bem atrás dele. O Alain Magalhães me acompanhar, porque eu disse que ia mostrar uma família bem especial. Essa família, já ia me perdendo, tá? Aqui tem muita gente, todo mundo aqui na expectativa para ver o seu filho, para ver o seu familiar. Eu estou aqui com o Sérgio e a Dona Francisca. Eles são os pais do Bruno. Vamos mostrar o Bruno ali atrás. O nosso colega aí da TV Atalaya. O Bruno está aqui no cantinho, porque o irmão dele é um dos recrutas aqui. Dona Francisca, um dia de muita emoção. Como é que está o coração de mãe hoje? Demais. Muito emocionada. Agora, eu soube que o Sérgio, era o sonho dele servir o Exército. Como ele não conseguiu, hoje está realizando o sonho através do filho. Bom dia. Bom dia, Aline. Positivo. Muito alegre, muito feliz, emocionado com esse dia. E faz parte agora das Forças Armadas Brasileiras, né? Mais um membro. A partir de agora, se tornará soldado. Com fé em Deus, dará tudo certo para o futuro. Muito obrigada. Parabéns para os filhos de vocês. Parabéns para toda a família. Eu vou girar para o lado de cá, para terminar com essa imagem bem bonita. Os soldados aqui atrás, Tamiris, nesse dia de formação, nesse dia de festa aqui no 28 BC. Tamiris. Que linda essa apresentação. Muito obrigada, Aline. Um excelente dia. Então, ordem e progresso para o nosso país. Parabéns, então, para todos esses aí. Para as famílias também que estão aí esbanjando muito orgulho. Agora, deixa eu falar com vocês sobre beleza. Quem me segue no Instagram, lá no arroba Tamiris France, vê que eu estou sempre me produzindo no melhor centro de beleza de Sergipe. O Exuberance já é um sucesso no Conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia. É aquele salão onde você tem conforto, atendimento, preço bom e de quebra. Um caputino bem quentinho para nos ajudar a despertar nas primeiras horas da manhã um ótimo atendimento. Uma estrutura realmente impressionante de andar. Lavatórios com massageadores, para você que passou a semana toda estressado, lá você relaxa também. Suíde nupcial para produzir noivas e madrinhas para casamento. Espaço Kids e vários profissionais renomados no mercado da beleza. Ontem eu estive lá no Exuberance, quero mandar um grande beijo para essa equipe maravilhosa. Todos já com a TV ligada, aí no Augusto Franco. Muito obrigada pela audiência de vocês e pelo carinho. Fui atendida pela profissional Silvana Gomes. Um beijo para vocês. É isso? São que horas agora, produção? Conta para mim. Estamos ao vivo. Que horas são? Opa! Continuem me fazendo companhia nesta manhã de sexta-feira. Oito horas e nove minutinhos. Eu volto já com mais do nosso Sergipe Noir. Oito horas e nove minutinhos. 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 Oito horas e nove minutinhos.